O meu nome é André Rodrigues e estou aqui no vlog do Diogo, ele vai a conduzir que ele ainda não fez aqui a introdução, vamos aqui no, nem sei, nem sei onde é que nós vamos. Ribeira do Cabrum, vamos na Ribeira do Cabrum, deve ser só cabras aí para baixo, e é isso, o nuveiro está a levantar, não vai chover, este quer chuva ou não? Não, não vai chover, queres chuva, muita chuva, vão ouvir a cidade FM, eu baixei música por causa dos direitos de autor, se não levo copyright, é, é, por isso é que baixei, mano, se passar a questão. Acho que vêm aqui duas bicicletas em cima, acho eu, ainda, bem, bem, e é isso, Deusinho, até uma próxima. Estava a filmar na vertical, não sei fazer isto. Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo, já estou em Almofala, para mais uma prova, está aí o André também, já devem ter visto em um vídeo dele, com a minha GoPro lá no carro. Chegamos agora, o tempo está fixe, vamos nos inscrever, eu quero que chove amanhã, tenho saudades de fazer uma corrida assim com lama mesmo, hardcore, portanto espero que chove amanhã, e vamos nos inscrever. E se está a ver com o cabelo, está lá no topo. Também só de cima, não é? Vou já ali para ao pé do cadete, primeira descida de treinos. O que é que é isso aqui? Está a ver se o gajo salto é esta merda? Está, é para a esquerda. Sim. Eu só parei aqui porque vim passar onde puder passar. Oh caralho. Como é que é? Tudo bem? Como é que é? Tudo bem? Oh a pista está a topo. Está brutal. E aí como choveu, estás a ver? Está lindo. Vamos ver a bucha. Só tem 27%, o que é que tens a dizer assim rápido rápido? Olha o doping. Vamos comer. Se chamar o doping, vai... Olha... Jesus! Se fazem control, estou fedido. Jesus! Já almoçamos. O pessoal já vazou tudo, mas ele continua ali. Está a estudar a pista. Só se ouve pites. Já está bem concentrado. É só deixar de ir. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Foda-se. Vou por baixo aí. Mais uma descida da parte da tarde. Quero ver se já começa a atinar com os saltos. Ela por ela. Baixou. Bandeira vermelha. Estou aqui parado. Quero andar. Pois é isso, está a ver? O que estava a dizer dá para fazer? É isto mesmo. Bem, puxou. Só passou. Sim. Vamos lá. Fizemos agora uma descida quase completa. Eu não fiz o salto em curva. Soltar a partir da pista. Mais uma. Mais uma. Fazer agora uma descida completa. Agora eu vou lá à frente. Vamos lá. Fazer uma completa atrás do Diogo. Cienso de Vai, tá? oi 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 o cara as o' 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 co 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 Olha lá! Oh, shit! Já acabamos os treinos, vamos agora tomar ali um banhinho, não, não vamos nada, isso é o que devíamos fazer se fôssemos atletas, um banhinho na água gelada agora fazia bem, mas não, vamos aí embora, vamos aí ver, vamos aí ver onde é que é a casa, vamos ver da bucha e descansar para amanhã. O gandapropos é o DJ, o gajo tentado a meter aí música top o dia todo, mesmo impecável, gandapropos. É tão que era bom! Agora é que reparei que está ali o capacete do Sandro, mas acho que ele não deve saber que está ali, tipo ali, estou com o telemóvel do Pedro na mão, mas está ali o capacete dele, certeza que foi escondido. 3 minutos. Tá, preciso de um seco. Não, cadê até ris, cadê até ris, está a sofrer como o caralho, mas é ris. Já acabámos os treinos, mas o pessoal agora quer vir aqui para as mesas, fazer uma session, eu venho fazer aí uns filmes e umas fotos e com a GoPro, só depois é que vamos embora. Vamos agora ver a bucha, fazer aqui um outdoor, está ali o emplastro, na sala barra cozinha, depois é o corredor, ali o fundo é a casa de banho, aqui é um quarto, e aqui é outro quarto, isto aqui faz-se com que eu vou tapar para não verem a desarrumação da minha mala, portanto está-se bem. Ali fora depois é tipo o pátio, tem ali uma cena com um churrascar e as cenas assim, está top. Estou a aprender aqui com o André, Castro Tair, estou a aprender com ele a fazer vlogs. Eu depois vou deixar aí o link dele, na descrição, passem lá no canal dele. Aproveitei aqui a voz, eu vi se esqueço de falar. Ele anda um bocado auzeno, mas passem lá no canal dele. Já estamos em casa, vamos agora descansar, até amanhã. Bom dia malta, já chegámos aqui à pastaria, vamos tomar aqui o pequeno almoço. O tempo para já parece que está-se a aguentar, isto não está muito mal. O cadete diz que vai pagar o pequeno almoço, que ele está a apontar para o primeiro lugar a geral, portanto vai já pagar o pequeno almoço. O pequeno almoço de campeões, é isto que o cadete come, isto é tudo dele, para ganhar. Agora pensem, o atleta. Já me fui inscrever, sou a 99, já caiu umas pingas, isto já está tudo milhado. Vamos equipar, o cadete já está aí forte, para ir para descer, está pronto já. O que é que estás a dizer? Diz e há uma coisinha, o que é que estás a dizer? Está frio. Está frio, também é verdade. Está frio. Bem visto. Vamos equipar e vamos ver se fazemos uma, quando não chove muito. A altura é uma descida domingo. Está a chover. Eu vou só fazer acima para ver como é que está, a pedra, se está muito milhada ou não. Provavelmente vocês nem vão conseguir ver nada. Estão a fazer este salto, não estou com confiança. Não sei porquê, porque é um salto tipo normal. É clássico como é que é lá em cima, mas não sei porque eu não tenho confiança. O ideal é ser tipo aqui assim por fora e puxar ali mais dali assim a meio. Não sei. Está bom para a prática da modalidade? O André final vai descer. Dependeu-se de não ir descer, então vai descer. O Zé e o cadete com a mesma vontade para ir andar. Para ir andar com a mesma vontade. Está a chover que nem é bom. Já estou todo molhado. Molhado, mas não estou sujo de lama. Portanto, nem é muito mau, só está molhado. E estamos à espera que saia a ordem de partida para ir para cima. Como assim? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Seis dois, olha aí! tách com o rambuai oi, acho que é o que é o que é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tô a fazer merda. Tchau. Tchau, 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 tchau.